Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing desse equipamentozinho aqui muito legal da Sunsun recebemos hoje aqui na loja, esse aqui é o mini canister, o HW603B eu não conheço esse canister e eu decidi fazer esse unboxing aí com vocês de surpresa porque eu quero conhecer quais são as reais vantagens desse equipamento já que ele é tão bem falado aí nas redes sociais e aí no meio do pessoal do aquarismo ele é muito bem citado, tem muito boas referências, então vamos fazer junto aí o unboxing e ver se realmente ele tem toda essa funcionalidade e toda essa capacidade filtante que a gente observa aí nas redes sociais, ok? então aguarda só um minutinho que depois da vinhetinha a gente vai voltar com a câmera reposicionada e vamos juntos fazer o unboxing desse canisterzinho aqui da Sunsun, o HW603B ok? um abraço e até logo bom pessoal, aqui está o nosso canister, canisterzinho da Sunsun, esse aqui é o HW603B, ok? também, canisterzinho pequeno, mas que ele vem com uma proposta muito legal que é proporcionar um alto nível de filtragem por causa do espaço que ele tem aí para as mídias, né? mesmo com baixa potência a grande vantagem desse equipamento é que você vai ter grande capacidade para instalação de mídias tá? mesmo numa potência baixa, ou seja, se você precisa circular a água por mais mídias sem necessariamente uma vazão tão grande esse aqui é o canister correto, ok? deve ser muito utilizado e algumas informações que vi pela internet muita gente utiliza ele para aquário nano plantado onde você precisa colocar bastante zeolita onde você precisa colocar também bastante cerâmica e alguns outros elementos, menos o carvão ativado, é lógico já que carvão ativado não se aplica a aquários plantados, ok? mas ele é um filtro muito pequeno, a grande característica dele é porque ele é muito pequeno e assim, bem prático sem falar que o consumo dele também é bem baixinho tá? a nossa meta aqui com esse vídeo é mostrar a vocês o canister, o que vem com ele e depois a gente faz um review mais aprofundado dele eu recebi esse canister hoje, como eu falei na introdução do vídeo eu não tenho muitos dados técnicos sobre ele mas aqui eu vou começar a comentar aquilo que for me aparecendo aqui eu já posso observar que aqui é a caixa dos acessórios, né? aqui devem estar as mangueiras e etc aqui nós temos o equipamento, ele é realmente pequeno pequeno, né? em comparação com outros canisters mas ele já é assim, bem robusto tem um tamanho bem legal em comparação aí a outros bom pessoal, vamos começar aqui fazendo o unboxing pela caixa de acessórios, né? vamos abrir aqui o equipamento vem realmente bem embalado aqui nós temos as duas mangueiras vai ser uma para a subida e uma para a descida aqui eu tenho uma válvula uma válvula, né? também torneio de retenção material bem resistente é... bem rígido não me parece ser uma coisa muito frágil aqui nós temos os acessórios da bengala de descida que tem uma gaita, tá vendo aqui? aqui uma gaita, a bengala, que é a canela, né? e aqui nós temos também as ventrosas e as braçadeiras aqui é a de subida, que é onde vai subir a água tá aqui, ó a proteção para não puxar os peixes, né? aqui a canela e os extensores bom, vem tudo muito bem embalado as mangueiras são muito boas gostei bastante da mangueira ela é bem... bem grossa aqui, ó bem legal e o equipamento as peças, as partes elas são bem... bem... bem feitas, né? tem uma construção bem legal o plástico é ABS é... na verdade, todo esse material agora, né? de filtragem, tá vindo em ABS só se for realmente alguma coisa muito de muito baixa qualidade pra vir em plástico mas a maioria é ABS e vamos partir agora para o canister em si tá aqui o nosso canister deixa eu só puxar aqui isso que ele tá com lacrezinho aqui no plástico tá aqui o nosso canister muito bonito muito bem feito muito bem feito você observa aqui o seguinte diferente dos canisters que a gente conhece que a parte de motorização é na tampa esse aqui não a parte de motor a motorização ela vem aqui de baixo tá? ela vem aqui de baixo ou seja nesse canister aqui nós vamos ter um processo inverso a água ela desce passa pelas mídias e quando ela cai aqui no último estágio o motor é que vai fazer a... a puxada pra que essa... essa água retorne para o aquário ele vem aqui a... a referência tá? o plástico realmente é muito bom você percebe que não é aquela coisa muito frágil que a gente geralmente costuma ver eu quero dar uma olhada aqui com atenção na parte de vedação como é que é feita ótimo beleza aqui ó quando você for comprar um canister observe se essa borracha aqui já vem essa borracha mista que é uma borracha mais resistente ela é... ela tem um revestimento de silicone ou seja ela vai durar bem mais tempo por quê? porque ela não vai rachar como aquela borracha preta que a gente encontra geralmente nos equipamentos ela é uma borracha siliconada aqui a gente tem a primeira bandeja e aqui começa o jogo de espuma olha só ela tem uma duas três três níveis de espuma um nível de perlon e embaixo nós temos a bandeja final que é a bandeja de isolação aí você pergunta por que só vem buchas esponjas porque cada esponja dessa vai fazer uma determinada retenção de de um elemento de sujeira e dentro dessa dessa esponja vão ser criados vão ser criadas colônias de bactérios nitrificantes essas esponjas aqui elas são esponjas específicas para o desenvolvimento dessas colônias de bactérias você pode também fazer uma complementação nesse sistema de filtragem colocando outros elementos como por exemplo bioglase mini zeolita carvão ativado no caso do aquário não ser plantado etc e tal agora a ordem que você tem que colocar isso aqui deve ser sempre essa que você tirou no caso de você utilizar só as espumjas se no caso você não quiser utilizar mídias filtrantes nesse canister você for usar realmente só o jogo de esponjas você deve colocar as esponjas na mesma ordem que elas vieram aqui ok siga sempre a mesma ordem e que ordem é essa a mais fina primeiro que no caso aqui é o perlon ou perlon essa mais densa segundo que é o preto aqui é um pouco mais aberta terceiro e a mais aberta de todos quarto aqui a última bandeja e observe que a bandeja tem que estar com essa divisão para cima nunca para baixo ela tem que estar para cima porque aqui nesse espaço é que a gente vai ter a retenção de água que vai começar a passar pelos elementos filtrantes e aqui nós colocamos novamente a nossa tampa tampinha do nosso canister lembrando que sempre que você for colocar a tampa aperte ela de forma uniforme ou seja aperte para que desça os quatro lados ao mesmo tempo e você coloca as braçadeiras os apoios cruzando a de frente a de costa de um lado e do outro você vê que ficou hermeticamente fechado bom está aqui feita a apresentação ele é um filtro muito bom como eu falei para vocês a grande vantagem dele o grande diferencial é esse espaço aqui que dá para você colocar bastante mídia algumas especificações dele consumo apenas 6 watts ele consome apenas 6 watts vazão 400 litros hora como eu falei para vocês esse é um filtro para quem tem necessidade não de vazão mas para quem tem necessidade de ampliar a quantidade de elementos filtrantes aí no seu sistema de filtragem ok então ele não é um filtro de alta vazão mas é um filtro de alto rendimento ok pessoal então fica aí essa dica da Sum Sum que é o HW 603B um filtro muito legal tem um preço muito bom se você levar em consideração o espaço que ele tem aqui para você colocar mídias é muito legal e assim é novidade e vamos fazer aí em breve um um vídeozinho aí mostrando o funcionamento dele bom pessoal então se você gostou desse vídeo eu peço para que vocês deixem aí o comentário façam qualquer pergunta compartilhem esse vídeo aí nas suas redes deixem um like curtindo aí o nosso vídeo também deixando um comentário e inscrevam-se aí no nosso canal ok pessoal um grande abraço e até o nosso próximo vídeo e aí Tchau, tchau.